Milton Luiz da Silva, sócio fundador do Grupo Esperança e Amor. Aqui é a sede do Géia, que a gente montou no dia 1º de abril de 1999. Sete casais de amigos se reuniram e resolveram fazer alguma coisa para aqueles que da vida nada tem. Na época era cerca de 60 marmitex, era coisa pouca, mas o trabalho veio em uma crescente. E aí nós resolvemos ir para um espaço na rua Pedro Soares de Andrade, número 94, e nós começamos a fazer 80 marmitex. Aí foi crescendo para 100, 120. Hoje nós estamos fazendo 180 marmitex para os nossos assistidos. Nós também distribuímos cerca de 25 cestas básicas para a família carente cadastrada e confeccionamos e distribuímos fralda para 20 assistidos que estão em estado terminal. E a gente faz essa confecção de fralda e distribui para esses assistidos. É o custo que é alto para o Géia, mas nós fazemos isso já tem aproximadamente uns 15 anos já que a gente faz essa produção de fralda. E nunca paramos, graças a Deus. Os recursos vêm basicamente dos voluntários. Aqui nós fazemos eventos, fazemos feijoada beneficente. Nós recebemos doação de roupas e a gente faz uma separação, né? Nós temos aqui a equipe do pessoal do Bazar, que eles separam a roupa, vê a condição, porque tem muitas pessoas que doam as roupas em estado lastimável, que não serve nem para pano de chão, mas tem pessoas que doam roupas muito boas. As roupas de qualidade a gente coloca no Bazar para vender. E tudo isso com o intuito de levantar recursos para manter a nossa obra. Uma pessoa esteve lá conhecendo o nosso trabalho na praça, que inclusive é o nosso irmão Gilberto Maia da Melace, e nos prometeu um terreno. Falou, olha, eu tenho um terreno lá na Curuçá e eu vou doar para vocês por conta da obra que vocês realizam. E ele nos doou esse espaço aqui, que é maravilhoso. É um terreno de 11 por 36, né? E aí a gente comenta até com as pessoas e ninguém nem acredita, né? Mas como uma pessoa doa um terreno desse? É porque a causa é nobre. E ele, tocado pela causa, nos doou esse espaço. Para chegar no ponto que está, teve muita colaboração, teve pessoas desprendidas que chegaram e doaram espécie, doaram material. Então, todos esses voluntários, né? A gente até aproveita agora esse espaço para agradecer a todos eles pelo empenho e por acreditar na obra do GEA. Porque aqui, graças a Deus, nós não temos nenhuma pessoa renumerada. Todas as pessoas que trabalham no Grupo Esperança e Amor são voluntários. Ser voluntário é dedicar parte do seu tempo a atividades beneficentes. Caso do Grupo Esperança e Amor ou qualquer outra atividade. Mas sem pensar em receber nada em troca, né? E está escrito, né? Que fora da caridade não há salvação. Nós acreditamos que fora da caridade não há evolução. Não tem como você evoluir se você não for uma pessoa desprendida. É isso que é o nosso conceito de caridade, de voluntariado, é esse. Tudo que você tem de bom, tudo que você tem é de ruim agora. Apresente a Deus. Porque o que for ruim, Deus vai transformar em bondade. O que for bom, Deus vai multiplicar. Nós, do Grupo, mensuramos fazer esse trabalho aqui na Zona Leste. Aqui em São Miguel Paulista. Então a gente serve essa comida na Praça da Paz. E futuramente, quando nós conseguimos construir aqui os nossos banheiros, nós vamos trazer os assistidos para comerem aqui. Dignamente. Eles vão no toalete, vão ter um lugar para tomar banho. Se quiserem pegar uma roupa limpa, vai ter o brechô aí, o bazar que eles podem pegar as roupas. Eles vão estar aqui, se Deus quiser, sim, resgatando a cidadania deles. A mistura, o que que é? É carne moída à primavera, é frango assado, é frango cozido, panqueca, nós fazemos lasanha. Então, depende da promoção e da doação que nós recebemos, é que nós fazemos. E a gente faz tudo aqui com muita qualidade. A gente não vai atrás de preço, a gente vai atrás de qualidade, entendeu? Para poder fazer a comida e os nossos assistidos serem bem amparados, entendeu? Eles sentirem a diferença no tempero, da comida, no amor que cada voluntário faz a hora que está realizando esse trabalho voluntariado. E tem muitos deles que dão o seguinte depoimento. A gente passa a semana toda na base da coxinha, um resto de comida dentro do lixo que a gente pega, a gente captura. Mas a gente tem certeza que no sábado a gente come uma comida de qualidade, feita com amor pelos nossos voluntários. Então, isso deixa a gente muito feliz. Porque o trabalho do Géia, ele pode ser paliativo, mas não é só o alimento material que nós levamos para esses seres, é o alimento espiritual. É tanta doação que todo voluntário coloca na comida, que isso atinge o objetivo. E muitos deles lá, com certeza, querem ser voluntários do Géia. Como eu tenho gente aqui no Géia que já passou por a situação de rua. Aqui nós não temos discriminação. Obrigado. Delicioso. Valeu. Valeu. Certa feita, eu fui num açougue comprar mistura, que estava um preço bacana. Chegamos lá para comprar, o rapaz me reconheceu. Ô, seu Milton, como é que o senhor está? Eu olhei para ele, tudo bem. Mas eu não sabia quem era a pessoa. Eu honestamente não sabia quem era. Aí ele veio, chamou o gerente dele e me apresentou. Falou assim, olha, seu Milton, tem um trabalho bonito com a equipe do Grupo Esperança e Amor, que ele faz esse trabalho na praça. E eu durante quatro anos me alimentei lá. Aí eu me senti, revestido de vontade, fui para uma igreja, conheci minha esposa, me casei. Hoje nós temos dois filhos e hoje, coincidentemente, fazem um ano que eu estou trabalhando nesse açougue. Foi um testemunho que a gente repensa. O trabalho do Géia vale a pena. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e se traz mal. Amém. A caridade é amar o próximo, tá? Está sempre ajudando na medida do possível, né? Não é você chegar lá e correr atrás deles. Mas quando você vê uma pessoa necessitada, você chega junto. Você precisa do quê? Às vezes a gente ajuda de forma tão espontânea que você até esquece que ajudou. Todos que vêm aqui nos visitar, eles não esquecem. Eles retornam. Porque como o grupo é muito tranquilo em relação às pessoas, então todos que chegarem aqui, poxa, fica encantado com o que nós fazemos. Já é o mais um voluntário. Já está conquistado. Já está conquistado. Então a gente é bem unido. Graças a Deus. Que essa união nunca se desfaça. Que as pessoas venham para cá para buscar a compreensão, para buscar a paciência e a tolerância. E aqui é uma prática, né? Aqui é uma sala de aula para a gente colocar em prática aquilo que nós queremos almejar. Quando você faz uma dívida com alguém, você sabe que você está devendo. Agora, a gratidão, você não tem como pagar. É uma gratidão eterna. Eu vou ter, eu como acredito na reencarnação, eu vou ter que reencarnar centenas de vezes para pagar o apoio que cada um prestou em favor do Gérion. Muito obrigado. Mas é assim, eu rogo a Deus que abençoe a todos eles, que eles continuem acreditando no nosso trabalho. E nós estamos aqui pelo próximo. Por amor ao próximo. Somente isso. Muito obrigado. Amém.